A terra nos dá tudo, na verdade, por isso precisa se cuidar muito dela, porque tudo que tu precisar, a terra nos oferece. Uma presença nesse território muito, muito antiga, a gente está aqui há muito tempo, eu estou na quarta geração já, bastante tempo olhando por esses membros, e isso que eu ainda nem consegui chegar nos meus tataravós, se eu conseguir chegar neles vai bem mais, e eles estavam aqui também. É o que veio, eu não sei de onde ela veio, eu só sei que ela disse que ela veio, não sei se ela está num torão, não sei como foi, num navio estreito. Ela veio estreito. Aquele onde a gente mora ali não é nada nosso ali, tudo ali é do nosso patrão, né, embora que eu fui uma criança que eu fui dada com três anos, né, e no fim eu me achava-se mais empregada do que filha. E eu tenho orgulho de ser quilombola hoje, junto com a minha família, junto com a Valuzio, o Flávio e os demais, é muito bom, muito bom mesmo. E pra mim, que ser quilombola é tudo, eu sempre me reconheci como negra, sou negra, com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha raça, da minha cor. E assim, Hoje a gente está muito voltado para a sustentabilidade da propriedade baseado no potencial que a terra tem para produzir. Desde a alimentação, desde a construção, através do manejo correto das árvores, ela nos dá tudo isso. Tu não pode pensar em estar usando demasiadamente para estar agredindo ela, que ela não consiga se regenerar. Então isso a gente tem que ter cuidado com esse sentido, mas esse é um dos principais objetivos nossos, é estar usando esse bem comum da humanidade, que é a terra e a natureza, em prol da sustentabilidade, sem estar agredindo tão fortemente a natureza, nem estar causando danos que as próximas gerações não vão poder estar utilizando esse bem. É legal porque a gente consegue ver como é que era antes das próximas, né? Ah, é? Eles chegaram e foram plantando. Algumas áreas eles fizeram uma proposta de arrendamento, outras pessoas não arrendaram, mas eles plantaram igual, era uma área de muita duna, né? Hoje eles estão dizendo que é deles. Hoje tu quiser rever, tu vai ter que discutir, vai ter que brigar com eles. Ele ocupa todo o espaço da terra e embaixo dele acaba não nascendo nada, né? Não na plantação. A plantação tinha 16 anos de idade. Quando começaram a plantar, não deu serviço para ninguém. Foi serviço só para os operários e tudo muito plantar. E agora, claro, agora mudou muito que gerou emprego pra muita gente isso aí agora. No momento que tá se usando ele, tu acha que ela é uma renda boa, mas tu for dividir isso ao longo dos anos, ele não é. Tu vai usar toda a tua terra produzindo pilho e depois tu faz o que nos próximos anos que ele vai, que ele não vai te produzir mais? Vai cortar a madeira, o teu campo vai ficar improdutivo e tu vai ficar fazendo o quê? A questão da mineração é preocupante, tá todo mundo preocupado, nós estamos preocupados. Se a mineração chegar em São José do Norte, pra onde que nós vamos? Os exemplos, tá aí, aconteceu lá em Mariana, né? Pro ladinho, tá? Aí a gente pensa assim, né? O que aconteceu lá, se vem a mineração aqui, pode acontecer a mesma coisa, não vai ser diferente de lá. É muito pior do que o Pinos ainda. Todo território de São José do Norte, ele é basicamente abastecido com água do lençol freático. São lençóis rasos, são poços de ponteira rasos, né? Isso fica em torno de 7 metros, 8 metros. No máximo é 25 metros aí, depois disso a água não é tão boa. E se tu for pensar numa mineração com uma escavação profunda, que nem eles, até no Iarrima diz que eles vão até 25 metros, podem estar indo. Quer dizer, tu automaticamente vai estar afetando todo esse nosso lençol freático, que é o consumo de água para o ser humano, para os animais. Então esse é o primeiro ponto muito grave desse processo de mineração, que as pessoas precisam estar avaliando isso. Claro que a gente não é técnico formado nisso, mas a experiência nos dá esse conhecimento. Isso aí para nós não dá benefício nenhum isso aí. Isso aí vai trazer destruição. É muita coisa que eu vejo. E vão ter que tirar a gente daqui para onde? Não é mesmo? O que vai ser da gente? Eu penso na gente, nos filhos da gente, nos netos que podem vir aí, nem essas crianças novinhas que vem aí, o que vai ser? E se a gente sair daqui para onde nós vamos? Alguém vai nos acolher aonde? O que vão ter para comer na cidade? Não vão ter nada para comer. E aí, como é que fica? 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 no município, mas especificamente nessa consulta não na verdade eles chegam aqui fazendo pesquisa de campo, vendo o minério que se tem aqui, mas nos consultados, se a gente quer ou não nós nunca fomos consultados teve algumas audiências públicas e a audiência não foi nem próximo da comunidade, foi um pouco mais distante, e os termos técnicos que ele usa, a gente tem um entendimento muito difícil de ter, do ponto positivo que eles acabam dizendo, que vai dar emprego mas a gente sabe que esse emprego não é para todo mundo a gente sabe que é uma minaria de pessoas formadas, para estar se empregando e aí tu olha uma extensão de área de terra produtiva que a gente tem no município e várias famílias produzindo e se autossustentando disso com certeza o número de pessoas empregadas nesse projeto não vai chegar nem perto daquilo da forma de vida que as pessoas têm hoje acho que uns cinco anos atrás nós fizemos, fizemos um movimento fomos para a rua lá na cidade foi todo mundo, teve ônibus, não foi bem o pessoal foi intenso, fomos em peso lá para a cidade mineração aqui não, né nós fomos contra a mineração fizemos uma baita na passeata lá que funcionou e se precisar fazer outra vamos lá, a gente se reúne e vamos lá que nós temos que barrar e aí Música 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 Porque se vão também instalar uma corra ali na tuas terras ali também tu não pode usar se as terras que a gente tem é pouco, ninguém tem fazendas, tem hectares, hectares de terra então o que a gente tem é ali cinco, dez hectares, é pouco, então não tem como isso acontecer ali a gente também, nós pelo menos a gente não quer né essa energia vai ser para nós que estamos aqui provavelmente não energia para esse tipo de empreendimento muito grande que precisa de uma capacidade de energia muito maior do que essa que a gente tem hoje aqui a que a gente tem hoje aqui na verdade ela é suficiente para aquilo que a gente está fazendo tem vários empreendimentos muito grandes com agressões muito grandes que precisam de uma demanda muito maior de energia e essas questões, esses investimentos grandes aí a gente faz alguns questionamentos eles tem muito dinheiro público colocado nisso com certeza e aí a gente faz uma outra pergunta né e por que que para a sociedade menor pessoas que tem uma receita muito menor que é um número grande de pessoas o governo não olha com o mesmo investimento não olha com o mesmo potencial de investimento aí faz umas parcerias com grandes empresas bota muito recurso público nessas grandes empresas e recurso que nós contribuímos como cidadão do país e para nós isso não vem com a mesma frequência né e aí nós somos taxados de estar produzindo menos mas a produção menos nossa é porque tu não tem investimento público para tu não melhorar a nossa capacidade de investimento um quilo de cebolinho 300 pila aquele cebolinho que a gente tem que pagar agora semana agora o saco de adubo está 250 pila quer dizer, não tem como plantar o governo não dá um custeio no bifício ninguém não incentiva ninguém a ficar até dentro da agricultura dois milhões que eles botam numa grande empresa tu divide isso para várias famílias quantos projetos pequenos tu faz nisso né quanta energia sustentável também tu bota na sua família pensando na questão do biodiesel do biogás né do biogás aí tu vai estar aproveitando todo o resíduo que tem na propriedade hoje que naturalmente ele acaba melhorando o solo que o animal faz isso muito naturalmente ele é muito ecológico né ele consome o necessário para ele e acaba produzindo esterco para esse solo e se nós começarmos a usar isso de uma maneira mais aproveitável, mais sustentável por exemplo com o biodigestor tu vai estar produzindo gás tu vai estar produzindo esterco vai conseguir espalhar esse esterco mais homogenicamente né não vai ficar tão concentrado como quando um animal faz naturalmente então são projetos pequenos com custo baixo que vai estar ajudando muito as comunidades que vem ao longo dos anos tentando sobreviver nesse processo e aí o Se inscreva no canal. Alguém tem que ficar aqui fora, alguém tem que ficar aqui no campo para produzir o que as pessoas vão comer na cidade. A gente vive disso. É a nossa alimentação, alimentação saudável, orgânica, que a gente planta. Nós somos da agricultura familiar e a gente planta sem agrotóxicos, sem nada. E se tiver qualquer tipo de contaminação, esse produto não vai chegar no mercado. E aí tu não vai conseguir ter mais a tua vida que tu tinha, que é, por sinal, muito boa. Para nós, a gente está aqui até hoje porque a gente gosta desse sistema. Senão a gente estaria em qualquer outro lugar. A gente está aqui porque gosta, a gente não está aqui obrigado a estar. Eu acho que nós agricultores, que somos da agricultura familiar, a gente defende a agricultura familiar. O que as pessoas vão comer se a gente não plantar? A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui.